Pronto, estamos ao vivo no YouTube! Agora, filho, eu tenho que botar as baterias. Estamos ao vivo. Tem 22 negros. Fica de olho no sonho, véi. Tem que tampar isso aí, véi. Eu vou... É... Portão... Eu não aprendi a bosta do portão, tio. De pedra, 3 mil... Eu vou... Tem SquareP? Eu vou tentar aprender. Eu vou pegar minha celular ali e já me volto. Vamos ver. Tchau, tchau! E aí E aí Agora Vamos ao vivo Alô? Oi? Tudo bem? Como é que você vai? Começa um minuto Ok Aqui eu estou ali Aqui eu estou ali Fala alguma coisa aí, oh Lord Lord? Fala alguma coisa aí Sua voz não está saindo Alô? Fala aí, oh Lord Sua voz não está saindo por um motivo que eu não sei como é Ah, sei porquê Alô? Fala alguma coisa Vai, tem alguma coisa que eu estou ali Vai, tem alguma coisa que eu estou ali Vai, tem alguma coisa que eu estou ali Alô? Fala aí, oh Lord Sua voz não está saindo por um motivo que eu estou ali Alô? Fala alguma coisa? Deixa eu arrumar isso aqui Alô? Alô? Será que é no Discord, velho? Vou tentar aumentar até o volume Cadê? 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 O Bess Studio Discord Onde é que é que não é? Em confurações Áudio Mais vídeo Aperta para falar Não É Onde é que eu mexo na tua voz, oh Lord Puxa, viado Está já no máximo, mano E agora Tem, 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 tem Uma da hora eu ficar falando isso Quando a voz Você está ouvindo sua própria voz Porque se eu gritar História e o áudio E eu fico surdo Então não posso gritar E eu tenho que abaixar o meu volume também Deixa eu ver É, propriedade de áudio avançada 22 Vou deixar em 20 Alô? Oi, alô? 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 Porra, velho O que que não está saindo? Tua voz Aperação 0 1 Vamos tentar ver se é isso Fala alguma coisa aí Coisa grande Fala uma Bem alto Ah, não Viado Não saiu Deixa eu tentar Chama o Lula Chama o Lula Ele está Ah, viado Sua voz Não vai ficar só saindo Eu só só saindo O povo Só vai me ouvir Deixa o OBS Ficar feliz Pô, velho E agora? Dá um likezinho Ah, deram um like Deixa eu ver Quem mandaram Putz Aí vai ficar Uma É 24 horas Aqui, ó Você faz assim, ó Olha aqui Você vai lá no OBS Você primeiro vai no YouTube Na verdade E vai no seu negócio E copia Aí você vai no OBS E vai ali no Confirações Embaixo de modo estúdio Clicou Aí você vai em transmissão Em chave de transmissão Aí tu vai Tira que tá E cola Deixa eu ver Deixa eu ver se tá saindo O áudio Como assim? Puta Pariu Acho que tem que abaixar Um pouquinho Minha voz Deixa eu abaixar Aqui O volume Propriedade De áudio Vou deixar Será que vai ficar bom? Oi Alô Doze Alô Oi Vinte Como assim? Como assim? Só foi pra ver se eu Ó Vou compartilhar aí Ó Compartilhar Opa Errei Aqui do lado Compartilhar Aí Tá vendo aí? Sua transmissão Está ligada Tá vendo? Tá vendo Meu OBS Deixa eu até parar Calma aí Ó Você vai vir aqui Em confirmações Clicou ali Vai aparecer isso aqui Você vai em transmissão Tendo transmissão Vai ter aqui ó Chave de transmissão Tu vai clicar em obter Exibir E vai tirar Vai clicar Vai tirar Calma aí Deixa eu resolver Deixa eu parar Deixa eu fazer o teste Deixa eu fazer o teste Sim Deixa eu ver Manda o link da sua live Deixa eu ver se tá tudo bem Meu áudio não quer sair O áudio do jogo Tá indo muito baixo Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Tinha de clássica Tá indo muito baixo Pode ter me dado que eu to um 9 na Sentry? Vai ficar assim mesmo, não vou arrumar não, vou botar ela aqui, sair da base, ah, já esquecendo, pra ficar famoso tem que publicar. Vou começar aqui ó, fazendo stories no Insta. Calma aí, cadê? Eu sou 83 seguidores, vamos ver. Hum? Que foi? Tá, já faço, um minuto. Vamos ver. Estamos ao vivo, chega aí no Youtube, exatamente no Youtube, nesse canal, entra aí, tá tendo livezinha de Rush, pra quem gosta, tá aí ó. Vamos lá, entra aí. Vamos ver, agora eu vou publicar isso no Escort, o que que é pra fazer mesmo? Dois naquele negocinho vermelho. Cadê, cadê o metal de alto? Paguei aqui já. Me dá aí que eu já boto dentro. É... Negócio vermelho, como é que eu escrevo isso? É negócio... Não, não, obviamente não é assim. Aham. Quantas? Duas? Nível 3, tô na nível 3, ô bicho, tá. Nível 3, tô na nível 3, ô bicho, tá. Ah, tu tava olhando? Peraí, eu vou... Eu faço o quê? Eu vou fazer bagulho de... De muro de pedra, eu vou dar remove nesses daí e já vou botando. Vou colocar uma lanterna aqui, ô bicho. É muito ruim pegar os bagulhos do armário! Não, não... Aí, consegui. É... Ué... Quando eu vou botar... Vou guardar isso... Vou guardar o que der aqui... Vou fazer agora o muro... De pedra... Uuuuh... Vou fazer todas as 20 caos de pedra. A gente tem que sair pra fazer uma pedra, tá? Já tá acabando as pedras. Ah, eu sempre abro essa porta, velho! Desgrava! Barra... Remove... Putz, tem mais ainda! Tem mais ainda! Só a 28 não vai dar não... 18... Obviamente a gente tem que sair pra formar pedra, não vai dar aquilo ali não só. É muito ruim enxergar quando eu tô botando alguma coisa assim. Grande esse nível. Fica, tio! Tá azulzinho! Vou botar ele mais pra... Opa! Opa! Vou botar ele mais pra trás... Aí! Dá pra passar? Passar? Não dá! GG base! Agora aqui que vai ser um problema! Hehe! Hehe! Tem que colar ali! Será que foi? Foi! GG base! Eita! Ele vai botar uma escada. Vou dar remove agora. Barra... Remove... Ok... Aqui... Pelo menos o servidor tá cheio pra não ter uma... Uma treta pra... Ter... Conteúdo na live. Cheio não, né? Porque ele tá 120, né? Ele tem 22. Ah... Um pouquinho. Ok... Caceta! Lemon! Agora vou botar no Discord. Fala um servidor da hora pra nós entrar, pra eu botar o link da live. Acho que eu vou entrar no do Lucas Lira, que é o único que eu conheço, e vou publicar lá. Cadê? 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 Eu tenho que achar um vídeo dele. Melhor pesquisar no Lucas e Lira. Será que tá aqui? Pode atirar, tio. Eu tô pedindo, ó. É, eu acho que ele tirou o Discord. Você pediu, mas você já pediu atirando. Isso aí é outra coisa. Ele tirou. Chegando em Twitter, e-mail. Tá, um e-mail outro. Tá, um e-mail outro. Aqui. Servidor do gol. Servidor do gol. Servidor do gol. Ah não, aí vai abrir o Discord. Ah, viado. Sai da cal. Entender. Ah, agora eu tenho que fechar o Discord. E abrir de novo. Discord. Abra seu navegador. Esse trem buga quando eu vou entrar no meu servidor. Caneque. Deixa eu ligar pra ele. Oi, viado. Alô? Não tinha atendido. Oi. 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 Vou ter que sair rapidão. Não vou sair não. Só vou entrar num bagulho aqui. Oi. Oi, viado. Alô? Não tá aparecendo pra mim. O servidor do cara. Não, já. Pra eu publicar o bagulho. Melhor dar Ctrl C. Não, Ctrl... Ah, sei lá. Aqui. Eu venho aqui. Eu venho entrar no servidor. Ctrl V. Calma, calma. Tem muita gente. Por que... Caramba, viado. Viado. Tem muita gente no servidor dele. Nossa, tem muita gente. Tem um cara até ao vivo, tio. Chocando Mine, viado. Vem aqui. Valeu. Do Golarca. Do Golarca. Do Golarca. do Golarca. Sei lá. Golarcar Ah, sei lá, mano, golaço criopo, pô, ficar conversando. Ignorante. Pô, tá... Não sei, eu queria ter feito esse sistema. Ai, velho, tô com fome, mano. Acho que eu vou fazer um bagulho ali. Vou terminar com o meu tomate e vou... Cadê? Ô, louco, brabo. Hum, hum, hum. Não vendo, não. Entra, não pode se vai tomar. Vamos lá. 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 Quero uma lanterna. Vamos lá. 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 Nossa, não dá pra ver nada Tirando daquela lá de cima A daqui A dele do cantinho E aquela ali, meu amigo Não dá pra ver um pouquinho, mas tá bom Tem outra aqui atrás Caralho, sujei a minha cadeira Bosta Tem que arrumar Tem que arrumar um muro, viado O portão do muro Eu vou pegar aqueles scrap e vou rodar na mesa 3 Tá vendo agora? Cadê? Onde é que eu botei os scrap? Onde é que eu botei os scrap? Só tá ligado Vem um portão, vem um portão Uma coisa que tu vai gostar Olha aí nas munições Do teu inventário Do teu, não Do negócio de craftar Olha aí Não Oi? Aham Gostei Pô, viado Eu queria um skin, mano Eu não queria o zívio Eu queria outra Olha o robô, não é meu? O robôzinho Ele tá feliz Ai Devolve o meu líder Lembra que tu falou que ia deixar? Eu botei um alher O que? O que? Tá Tá Tá, vou pegar mais então A gente podia botar um zifre nela Não Hein? É, uma semi Tá Mais de dentro Ai, ai, ai Entendo Parece aquela meme da velha Que fica presa no portão Coitada Que fica com a cabeça presa no portão Esse é o melhor recório Poxa, tinha duas ali, viado Vamos ver Não, não vou ligar não É porque tinha duas É tu que tá andando lá de fora, né? Eu quero ligá-la Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Deixa quieto Você pode ligar Liga Não Liga Liga, liga Tu liga Eu quero ver Ó, galera Olha aí bem Olha aí bem Eu tenho que olhar pra lá também Vai que eu tomo umas bucuda Eu sou do clã Eu já autorizo É igual aquela ali de cima Liga e me fuzila Oi? Sentry Bota a munição nessa daqui, ó Bota a munição de negócio Nessa daqui, ó Nessa daqui não Ela tava sem arma Não colocou não Que tava sem arma Que eu botei um NPC Que eu tava aqui no meu bagulho Não colocou Tava sem arma Pô, essa tá bem Lembrada, hein? Tá sem arma Eu vou trocar as portas Dali de frente Vou fazer porta com É, 12 dá pra pôr ela daqui do lado Assim, ó Abriu aqui, ó Aqui, pô, pô, pô Ok, então É Pode ser Pode ser Pode ser Vai que vai ser Pô, 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 tá, tá, tá Pô, 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 tá, 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 tá Ih, fudeu Desculpa Um, dois, três, vou levar É, sim A única M249 que nós tem, pô Não usa elas não A gente só tem duas A gente podia derrubar o L, né? Né, só fuzil Tá, 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 tá Mas pra isso a gente tem que fazer a torre E sem dúvida a gente vai tomar um contra ela Então, do jeito que o servidor tá Ruim é Eu não vou ficar até a madrugada, sem dúvida A gente pode fazer mais uma noite Vamos fazer assim Ó, talvez, vamos ver Calma aí Bora fazer assim, vamos marcar Tipo, a noite de madrugadazinha mesmo Aí eu vou Cadê? Quero ver Já botou a bala nessa daqui? Já Liga Tô Liga as de cima Não, só ligou as de cima Não, só ligou as de cima Eu? O quê? Eu não tenho nem fio Não tenho nem fio Eu tenho, viado Vai ter outra Center Aí Ligou, ligou Ligou Vai ligar essa Liga Liga É Rush no pó Ele quica quando tu pula Meu bosta Por que eu tomei aqui? Que foi hack Nada É do Rush É você? Não Tá, volta Bota pra base Volta pra base Então eu vou guardar esses itens E vou ir atrás de treta Fica de olho Fica de olho Ele vai vir Vai vir Guarda agora Guarda agora Que eu não quero perder Essa bebezinha não Mas do jeito que tu é É a mesma coisa Tem muita chance Eu também É a mesma coisa Tem muita chance Caraca Eu não consigo Pegar esse bagulho Mano Eu tô ficando puto Com esse Aê Vou guardar Agora eu vou guardar As Não, não é aqui As Center Gun Que é isso 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 E Esses dois vêm comer Cadê? Eu preciso de kit Eu peguei meus kits Eu usei meus kits Cadê meus kits? Cadê os outros baús? Essa senhora vai entrar Só vai ser pipoca A gente podia deixar a porta aberta Entrou Caralho Portador do pobre de nada Já tem Caraca Viado O cara vim aqui muito feliz A Nossa Nossa Sim Então não vou nem sair da base Deixa eu ver como é que tá aí na live Fala alguma coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Não Não dá pra ver Beleza Não Viado Como é que eu vou fazer Provavelmente esse som Uma coisa acontecendo Que não Estou mentindo Expositivo padrão Vou botar uma taxa ali Vou dar uma cheira aqui no rosto Vamos lá E aí 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 Tocchi. Tocchi. Vou ter que esperar a noite passar aí. Isso aqui é o quê? A noite é enxofre, viado. Eu pensei que era pedra. Tem que ficar aí, enxofre. Por agora eu não vou pegar o assunto, não. Prefiro pedra, por enquanto. Não, viado. Já tá escuro. Eu vou procurar pedra aqui, melhor. Depois eu venho... Pega tudo, não, não. É a música quando você vai na balada. Pega tudo, não deixa nada. Oh, dá pra fazer um forró, né? Pega tudo, não deixa nada. Pega tudo, não deixa nada. Eu nem me toquei, eu tava vendo o bagulho aqui do... Pensei quando... Só falei, tio. Bora, partiu de comboio. Vamos lute lá. Shunok. Também acho que não, né? Porque Shunok é perigosíssimo. Perigos, perigosíssimo, perigosíssimo. Quero saber o cara onde é que tem pedra. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente já fez a base? Ou eu não sei o do Ipoh, não. Tem que dar uma formada braba. Eu peço uma base toda de teste com a portinha de chapa. Eu peço uma base toda de teste, sem portinha. Eu peço uma base toda de teste, sem portinha, sem teto, na água. Sem parede, sem fundação. Faz daqui, galinho. Tinha uma base muito engraçada. Não tinha nada, era tudo de tete. Essa base tinha uma fundação, ela era de tete. Não tinha porta, não tinha teto, só tinha parede. E um dia, um farmado chegou e atirou na fase. E daí, a base não existia mais. Tu-tu-tu-tss. Brabo, né? Eu sou brabo nas músicas, né? A gente tinha uma base que parece que tá em construção. A gente tinha uma base aqui, que parece que tá em construção. Não tem ninguém, peraí. Não tem um alterno. Eu não sou o quê? Esse não é o Braia das músicas. Ah, o Braia. Mas o Braia faz drift, eu não faço nada. Não. Ah, entendi. Mentira, eu ainda continuo sem entender. Achei um carro ruim, um carrinho bravo aqui. Ah, um mini vanzinho. Quer dizer, vanzinho é pra caramba, é muito grande essa van. Vala de ignição. Olha, paga, só que paga. Paga nada, tio. Era uma casa, é muito engraçado. Beleza. Vamos ver o chat dela lá, enfim. Não tem nada, geralmente. Tu morreu por quê? Era uma base muito engraçada. Mas eu não tinha nada, agora eu fiquei um... Um pelado? Não era um formado, não? Ah, não era um... Ah, pegaram o... Pegaram o finoc do patinho de comboio. Eu vou meter o pé, então. Ele deve vir por aqui. O que é isso aqui? O que é? Deixa eu fular pelo pé. Tem uma base ali, parece que tá grande, hein? Tem quantos servidores? Caraca, só nessas últimas duas semanas eu tive 76 horas. Ô, caralho. Errei. Minha de... Eu só acho minha de chofre, eu não acho o bagulho. Oi, eu tô vendo. Oi? É, eu viajei agora, viado. Eu viajei. É porque eu pensei que era muita coisa. É, tipo, uns três dias. Voão. Essa cadeira que ele faz parece um cachorro chorando. Tem uma cadeira que ele tem, gente. Que, pelo amor de Deus... Vocês não estão ouvindo ele, né? Eu esqueci disso. Mas tem uma cadeira que faz... Que, que é foda. Eu estarei o áudio, né, gente? Desculpa. Ai, vou morrer. Não, 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 não. Não quebra não, poxa, povo. E aí, não quebra não. Deixa eu só ver como é que é aqui. Tá, seguindo reto. Deixa eu passar... Ó, tem uma pedra aqui. Aê, pedrinha! Ok, eu vou ter que achar um... Tá quebrado, né? Ah, quebrou. E agora, tio? É uma casa... Muito engraçada. Vou fazer uma fogueira aqui rapidão, só pra... Não, cancela, cancela, cancela. Deixa eu fazer a picareta. Cadê a pedra? Opa! Ah, o... O servidor último tá com esse problema de... Não pode enxergar já. Opa, fica aqui, por aqui. Ok. Ok. Caraca, velho. E aí, eu vou ter que... Nossa senhora. Afei, dos. Coraca, tipo. Bravo. Se eu sofrer o minério do meu pão, aproveitar que eu to arrumando a picareta, eu vou pegar o resto dos minérios que tem aqui tudo. Pode eu morrer, tô com frio na minha vida, deixa eu correr daqui logo, porque eu vou ele, tinha uma casa muito engraçada, vai reto logo, Lorde, Lorde? Vou pegar essa picareta, eu vou correr, viada, depois eu venho com mais coisa de farra. Vou aproveitar só que esse sulfurzinho aqui tá na metade. Vou pegar o de bom que ele veio, 85. Pois não, como é que é? Era uma casa muito engraçada. Não tinha nada, não tinha nada. Vou pegar essa pedrinha aqui, opa. Vou querer atirar que eu to com essa picareta. Faça. Vamos lá. Deixa eu atirar. Eu nem perapego essa pedra que eu tô vendo, eu passo. Ai, o wolf. O wolfão ali. Só o wolf. Sai, dog. Sai, dog mal. Deixa eu pegar essas pedras aqui, então. Deixa eu pegar essas pedras aqui, então. Tá aparecendo agora, é? Tá aparecendo agora, é? Esmeraldinha. É, bagulhozinho amarelo que eu não sei, como dizer, o ex-alienismo. Vou pegar esse bagulho aqui, vou ficar com um pouco de firma, tudo bem. Rapidão, se apagar. Chamei! Bora jogar! Rust! Rust! Oi? Não, bora, entra aí. Vamos jogar. Preciso que tu farme. Tá. Meu Deus. É. Um problema. Tem um problema. Tem um problema aí. Como é que eu vou entrar dentro da casa? Tô com... 3k de pedra. Eu tô com 3k de pedra. Tá. Deixa eu amarro. Ok. Não é bom, assim. Suave. Ah, o palavrão. Vai, comida, Cláudia. Come, tio. Tô clicando atrás. 3k de pedra. 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 Hum, será que invadiu? Tô chegando na água. Meu Deus, eu já tava pensando em construir uma pra mim, mas construir uma pra mim, mas construir uma pra todo mundo ver. Deve ter chegado com lancha-chamas e metido branco. O outro, deixa a porta aberta. Será? Não, tá cedo mesmo. Eu tô num lugar aqui que até aqui é da hora pra fazer uma base. E o 13? É pertinho da outra. Opa, tiro. Eu vou me atrapalhar daqui. Falou. Só vou parar pra pegar esse fozinho rapidão. Falou, falou. Deixa eu pegar... Qual foi? Nesse aqui? Bora, bora, bora. Bora. Vou achar o BP. Vou ter que fazer uma base só pra nos proteger e prender as BP. Pequena mesmo, já que amanhã tem um wipe. Amanhã a gente pode fazer uma live 24 horas aí, ó. Fica a dica, quem quiser aí, ó. Já, já olha o chat, tá, gente? Se tu quiser, vou lá. A gente pode. Vai, p'tit, sraibu, vai, piaz. 14 horas eu tecei o wipe blueprints antes é wipe blueprints não o ultimo botou assim nossa eu to chegando na nossa antiga base eu tô longe pra cacete eu tô longe pra cacete eu tô do outro na nossa base não tô sentindo coisa tá vamos encontrar lá vamos aprender a perda de veia aprender a perda de veia vai ser GG a gente tem que ir lá buscar em T18 por aqui mas não pega ela agora que a gente tem que construir a base pegando o construir na base a gente vai é do mapa eu vi ele passando cadê o bagulho viado entra pra debaixo da terra tem que ir rápido mas aqui eu vou pegar mais um pouquinho é do mapa é do mapa pedra eu tenho aqui um dois três quatro cinco seis um dois três quatro cinco tenho cinco pedras nossa muito burro vai pra fazer conta tem uns 5k de pedras deixa eu já pegar aqui uns scrap porque GG corda opa corda vai precisar para aí eu vou voltar atrás de mim me repreendido esse aqui eu já vou botar em mim opa comida comida ô GG ae 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 vamos vamos encontrar em w20 mesmo fica aí já vai construindo já vai formando eu não vou passar pelo bagulho aí porque tô ouvindo tiro e eu não quero morrer nossa tô ouvindo muito tiro deixa eu formar essa pedra rápida vai 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 o Vanilla a gente tem uma frase galera porque a gente usa muito quem tá assistindo a live o Vanilla é que vai e volta em dobro porque o motivo por exemplo eu tô aqui com 6k de pedra tô quase 6k de pedra e 1k de ferro eu morrer a gente vai voltar com o que? 12k de pedra entendeu? é o que a gente fala pô é obviamente a gente tem que ir atrás pô a gente vai deixar da pessoa de sangue e bando e tal humm é como já aconteceu com a gente verdade não sei se eu fosse bandagem é melhor cadê o bagulho do outro? ah é obviamente o cara ia ia ser foda e aí a gente foi traído aí ó a gente foi traído por uns caras que eu não gosto de comentar eles são bem chatos voltamos em outro servidor e olha lá aquele servidor do início a gente já tá com duas M249 tem que resolver o bagulho da tua voz tem que resolver o bagulho da tua voz tem que ser tão chovendo pode demorar pra voltar demora mas volta pô não é ô viado eu tô com 1k de sufuro é é não é não é não vai voltar em dobro afinal 씨 não vai voltar em algo não vai voltar em dobro afinal 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 c Verdade. Ai, caraca, vou ter que pegar mais madeira. Pega lá, velho. Mano, eu tô com... 7k de pedra. 7k. Beleza. Eu vou fazer mais uma pedra. Um bagulho de pedra. Fazer mais umas roupinhas. Roupinha, vai. Oi? Eu tô em... Tá 15, já tô indo por aí. Eu tô perto do bagulho de... Do negócio. Não, não, vem pra cá não. Porque não vem pela... Então, se você for vir, não vem pela... Pela bagulho. Pela radiação. Vem pro outro negócio. Porque, pelo jeito, tem muita gente lá. Tá tendo muitos tiros. Eu vou meter o pé daqui já. Só vou formar umas pedrinhas aqui que tem aqui no... Vê-lo. Ai, caceta. Corre, corre. Ai, caramba. Ai, caramba. Isso aqui salvou muito. Vai aqui em botão. Salvou. Morreu? Putz. Marca onde é que você morreu. Marca onde é que você morreu. Marca com o líder. V-19? V-19? Beleza. Eu vou só dar uma formadinha nas pedras aqui. E tô indo lá buscar os seus itens. Nossa. Se nasceu... Não tô perto da base antiga, mas nasceu perto. Que susto. Pensei que era um cara lítio. Tô jipando. Mais longe ainda. Ai, vamos ver. Você já se matou? Pior não. Tô te achando. Tô curioso. Mano, tô com 4k de metal. Tô formadão. Tô formadão. Tô formadão. Tô formadão. Tô formadão. Tô formadão. Vamos ver se tem alguma coisa. Tenta entrar. Tenta entrar. Vamos pegar ele depois, então. Vamos olhar. Eu sei, mas depois a gente acha. É facinho achar ele. Tô com quase 2k de sufuro. Tô com quase 2k de sufuro. Tô com quase 2k de sufuro. Ah, nasceu perto. Vai lá, vai lá, vai lá. Rapidão. Vou pegar esse trem. Vou meter o pé daqui, tio. Depois eu volto aqui. Por agora. Por agora. Oi? Ok. Agora eu tô aqui logo. Nossa, tá de pedra. Eu queria transformar isso, mas eu não posso morrer. Se eu morrer com isso aqui, eu tô lascado. Tenho isso. Eu tô fazendo a melhor arma do jogo. Eu faço ou não faço? Mas aí eu só não vou ter item pra fazer. Pra fazer munição. Munição. É a munição aqui mesmo? É a munição aqui mesmo? Por que elas metem a mesma dela? É a munição aqui mesmo? Tá bom. Eu tô chegando no V19. Achou? Achou? Você achou a peido? Ah, tá. Não vai comemorar não. Porque vai que a gente chega no T18 e o povo usou o hack e achou. Porque achar um sátil, velho, escondido, é hack purinho. Ou é muita, mas muita. Muita, muita só. Nunca tive essa tanta sorte pra ser um sátil com a peido, viado. E tem uns scrap lá ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tô com quase 9k de pedra. Tô com 958 pra ter 9k de pedra. Tô aqui do lado do V19. Tô aqui do lado do V19. Já achou? Já achou? Já achou? Tô? O que é isso? Ah, tá, tá, tô vendo, tô vendo, sim Eu tenho uma porta de madeira Eu te vi já Tá Não, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Fala pra frente Vou falar assim Tá, tá, tá Padrinha Ah, não consigo, não Tá bom. Tô com 10k de sufuro. Eu vou morrer, caçeta. Tô com fome. Cadê o teu corpo? Deixa eu ver. Será que já botearam? Tá muita coisa. Não tinha muita coisa. Tudo que vai, volta em dobro. Tudo que vai, volta em dobro. Tá muito bom. Achou? Vamos construir a base aqui mesmo? Vamos onde então? Vamos ter que ser rápido. Mano, construir aqui mesmo. É só pra gente fazer as blueprints. Hoje. Amanhã já vai dar wipe. Bora. Amanhã já vai dar wipe. Tô com... Quase pra cacete. Pra perder vai ser mais fácil. Vou arrapajar as coisas. Não, aí já tá bom. Não, aqui. Vem aqui, vem aqui. Faz aqui, faz aqui. Vai, vai, vai logo. Corre, corre. Acostra aí. Pronto. Não faz muito grande. Não faz muito grande. Não faz muito grande. É assim, já tá bom. Só faz um andar e já tá de boa. Aí vai ser a entrada. E abota a parede. Tá de boa. Vou fechar isso aqui e tudo vai ser GG. Caralho, viado. Já gastou metade das minhas pedras, tio. Ai, caralho, pei pra madeira sem querer. Tá vendo? Foi, fez. Bota... Faz uma porta de madeira rapidão. Eu faço um codilock. Quanto aqui é um... Codilock? Tem um GG. Faz o armário, faz o armário, o armário, o armário, o armário, o armário. Eu já vou... Você pediu ter que botar já pra fazer logo na... Quando a gente chegou pra construir. Que é um minuto pra fazer, cacete. Assim é padrão, né? Vou botar. Tá. Eu acho que eu tenho... Você tem quantos aí? Tem quantos bagulho? Não bota de madeira, não. Sai daí, sai daí. Com licença. Não, bota aqui, ó. Você tem... Bota aí, completa aí, ó. Tenta ver se faz. Agora tem... Dá pra fazer aí? Tá, é... Tem gasolina? Putz grilo. Se não, eu já fazia uma fornalha pra... Tá. Uma areia de perna... Quanto lá... É quanto? Aqui não. Que caça. Tá. Um... 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 Eu tô chocando, tô chocando, tô chocando, tô chocando, não quero ficar escuro. Já botei o Cadillac. Isso aí pra dar uma formadinha na madeira aqui. Faz o Cadillac, faz o Cadillac, faz o Cadillac, o normal mesmo, o de metal. Mais uns fragmentinhos. Se tivesse a gasolina eu já botava pra fazer o bagulho, eu vou ter que ir atrás. Ou de um animal. Ô, você matou o uísso, você matou o uísso que tava? Eu vou atrás de um animal ou vou atrás de gasolina. Já que eu guardo os itens. Beleza, você vai ter que abrir pra mim, então você vai ter que ficar aí. Eu vou trazer comida pra tu. Abra pra mim, abre pra mim, abre pra mim. Sim, 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 abre. Faça. Faça isso aí. Abre essa, vai. Beleza. Tá. Faz uns baúzinhos pra guardar meus loot. Rapidão, deixa eu pegar aqui, ó. É rapidão aqui. Tá aqui comigo que eu tô fazendo quanto? Ok. Deixa eu organizar isso aqui. Oi, minha preta. A cachorra é branca. Eu vou acabar morrendo. Sem coisa... Não tem tecido. Eu vou guardar... Não pega minhas coisas. Eu vou guardar aqui e vou dar kill. Tá. Aí eu vou já trazer coisa pra... Ah, mano, eu vou dar kill pra ir logo. Que eu já trago coisa. Cuidado pra não morrer com o loot. Não se perto, não se perto. Não se perto. Beleza, eu nasci do lado. Agora eu vou... Vai atrás de forma. Ó, achei uma mesa nível... Nível 1 aqui, ó. Pra... Pra... Pra nós já fazer nível 2. O cara ali é pra somir. Achei a mesa nível 1. Pra... Eu achei uma mesa nível 1. Pra nós vir fazer nível 2. Não, é impressão minha ou tem um copo ali? Mais um cenário ou uma cama. Eu vou lá no supermercado pegar algumas coisas. Já que eu não tenho nada... Morrer é fácil... É... Não é tão difícil assim, não. Entendeu? Vamos fazer uma... Tem uma base fuma dele. Tem uma base de tete aqui. Pera aí. Tá. Oi. Oi. Não, rapaz, não tem nenhum barco. Deixa eu ver. Tá, beleza. Eu vou quebrar aqui, ó. O bagulho. Me ajuda aqui a quebrar. Eu tô do lado dele. Eu tô em 1.22. Corre aqui. Vamos hide essa base aqui. Tá, tá com os bagulhos de tete. Se eu demorar 2 anos pra quebrar, eu acho que a minha... A minha pedra vai quebrar primeiro. Traz os meus machadinhos. Traz as minhas coisas. Como? Tá. Nossa, você já já quebra com isso. É... Quebra rapidinho também. Mais um... Quebra os dois. Nossa, eu gostei pedra, ator. Gabriel, obrigado pelo tocho. Não. Não gastei nada, ator. Não deu umas lutezinhas. Tá que bom. Pra falar a verdade. O cara foi inventando e construiu uma base enorme. Literalmente. Fucking enorme. Eu tô com umas casinhas embora. Tá, eu tô chegando aí. Tem nego aqui andando comigo. Tá. Nem ligar pro cara, deixa eu ir. O cara tinha 36 scrap. Tinha... Uns... Eu acho que já dá pra fazer o code lock. Tô com muita coisa aqui que já dá pra fazer o code lock. Já tá, né? Tão chegando no supermercado. Oi? Tô. Tô. Tô... Tô. Tô. Mas e a arma a gente tem que prender? Não, não passaram aqui. Ok. Deixei fusível. Eu tô com 57. Vou pegar isso pra reciclar. Isso aqui também é tudo pra reciclar. Tem quase pra quebrar ali, Viagra. Arruma, 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 arruma. Isso aqui, reciclar. Tá chegando aqui? Pô. Só eu, só eu. Tô aqui, tô aqui. Aonde? Eu tô na recicladora. Eu tô na recicladora. Tá. Tá. Pô, já não, pô. Tá, come. Agora não pode Tuve Errou, trouxa? Vem, vem! Toma! Sai, sai! Toma! Ai, quase derrubei! Posta! Eu caí, eu caí, eu caí. Eu tô com cinco. Não, tudo bem. Não tinha nada mesmo. Não tinha nada. Ai, velho. Eu quero que ele caísse de sangramento. Me mata aí logo, tio. Aí. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Você pegou gordura animal? Vai, velho. Nossa, mano. Eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome. Só um minuto. Eu tô onde? Vou levantar? Tá. 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 E aí 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 Amém. 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 Voltei. Alô? Alô? Ih, peraí. Aqui, ó. Eu vou me botar aqui, galera. Eu já volto. Eu me estou almoçando. Vou aqui, ó. Vou botar aqui. Pra vocês ficarem vendo minha linda e o meu de cara. Aqui, ó. Estou arrumando tudo aqui. Aqui. Tum. Tum. Opa. Errei. Tum. 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 Você gostaram? E aí? Vê se gostaram. Sou bonito, não sou? Então tá. Tchau. Tum. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto